O que é que tu tens aí? Uma surpresa. Tu não me digas que... Os teus preferidos. E a caixa é tão bonita. Sem açúcar. Como tu gostas. São todos iguais? Sim. São todos iguais. O recheio? Uhum. Bom. São todos iguais. Este. Isto faz-me tão mal. Mas tu adoras como só isso? Bom. É só hoje. Estás a esperar de áudio? Não. Ai, Helena, és tu. Estás ocupada? Não, entra. Estamos só a tomar café. Com chocolate. Delícia. Olha, despedi a loja que vende as hortências. Ah, ótimo. Eu queria mesmo mudar as plantas aqui de casa. Olá, Heitor. Pode-se saber porquê que não me cumprimentaste ontem na baixa? Na baixa? Saí em vinhas a sair de uma agência de viagens. Ah, estava a fazer um favor ao doutor Braga? Quando olhaste para mim, parecia que tinhas visto o diabo. Não, estava com pressa. Estava ocupado. Foi só isso. Mas onde é que estamos? O dinheiro está aqui. A Ana ia agora mesmo ali à loja comprar uns chocolates. Deixas a dieta para amanhã. Vá lá. É, eu ia à loja comprar uns chocolates. Não se prendam comigo. Fica connosco. Toma um café. Adorava. Tu sabes que eu gosto imenso de chocolates, mas não posso. Fiquei de ir visitar a minha irmã. Já estou atrasada. Fica, querida. Não posso, a sério. Mas olha, ficas com a morada das hortências. Toma. Espera um bocadinho que eu acompanhe-te à paragem de volta ao carro. Eu vou só lá dentro. Agora vais dizer-me, seu malandro, o que é que tu estavas a fazer na agência de viagens? Eu vi-te muito bem. Tu estavas todo contente. É uma surpresa para a Ana. Não lhe vais contar, por favor. Não lhe estragas a surpresa. É uma surpresa. Não lhe vai falar. Não lhe vai falar. Obrigado.